O apocalipse zumbi chegou ao universo da Marvel e em Marvel Zombies a gente vai jogar como os zumbis, os heróis zumbis e a gente vai ter que devorar os nossos antigos colegas de trabalho, né, que lutavam ali contra o mal mas no caso agora a gente é o mal e a gente vai ter que lidar com a fome, a gente vai ter que lidar com um aumento de poder é muita coisa legal, então vem comigo e bora jogar Então a primeira coisa que a gente vai fazer pra poder jogar o nosso Zombicide é arrumar a nossa mesa que inclusive tem que ser uma mesa aí com espaço bom, porque é um jogo que toma bastante espaço, tá mas como vocês podem ver, já está arrumado e peraí Augusto, você não vai ensinar a gente a arrumar você não vai ensinar... gente, é muito básico assim a arrumação de zumbiside, por quê? Porque Marvel Zombies é um jogo zumbiside e nas regras você vai ter 10 missões mas você vai ter 10 missões, então a primeira coisa, né, que você vai ter que fazer antes de arrumar é escolher com seus amigos que vão jogar com você qual missão vocês vão jogar lembrando que o zumbiside pode ser jogado de 1 a 6 jogadores então assim, vocês vão virar e falar, não, a gente vai jogar uma missão tal você vai abrir o manual na missão, no caso a gente escolheu aqui a missão 1, que é a fome que é a missão mais fácil pra você começar o jogo tranquilo e ele vai te mostrar como você vai arrumar, aonde cada peça vai, aonde os zumbis, né que são os heróis, que na verdade são zumbis, vão começar o jogo, aonde você tem que colocar carta, missão tudo, tudo, tudo vai estar explicado aqui, então vai ser muito fácil pra você conseguir arrumar até quais tabuleiros vão entrar em jogo então assim, relaxa, simples demais, é só você abrir o manual e ver o que você tem que fazer depois disso, você e seus amigos escolhem com qual herói vocês vão querer jogar, né no caso aqui, eu escolhi a Capitã Marvel, então você pega o seu tabuleirinho individual você coloca a sua carta de personagem aqui os quadradinhos, de acordo com a cor da base do seu personagem você também posiciona aqui no 5 e no 0, né que você tem o lado da fome e aqui a vida do seu personagem então é isso, tá pronto vamos agora pra como você vai jogar esse jogo e, né, comer umas pessoas aí Marvels Homens é um jogo que é jogado em rodadas então o que você vai fazer é decidir junto com seus amigos como vai ser a ordem de jogada porque isso é muito legal, você não precisa ah, o primeiro jogador vai ser, sei lá, o Augusto e aí vai ter que girar e ir aqui numa ordem, né ir na direção do relógio, onde o horário, o horário não, aqui você vai decidir qual personagem vai jogar primeiro qual personagem vai jogar segundo, qual personagem vai jogar terceiro tudo vai depender de qual ação vocês estão planejando nessa rodada então aqui no caso, né, quem vai começar sou eu, a Capitã Marvel então como eu vou começar, o que eu vou fazer é antes de fazer qualquer ação, é subir um de fome aqui no lado esquerdo da minha personagem, né subir um de fome cuidado que assim, né, a fome, ela é muito boa pra aumentar o seu poder então você vai ter mais poder, você vai conseguir fazer umas ações mais, né, finalizadoras mas ao mesmo tempo faz você perder totalmente o controle do seu personagem então é algo que você tem que tomar muito, muito, muito cuidado e ficar sempre de olho mas após a fome aumentar do seu personagem você vai poder fazer até três ações então assim, você vai ter que escolher dentre cinco possibilidades de ações e essas ações são você pode mover-se pelo cenário você pode abrir portas que estejam fechadas, né interagir com objetos atacar inimigos usando a forma normal de ataque ou devorando-os o que pode, né, te ajudar a recuperar o controle caso você fique ali na sua maior fome do mundo e aí, né, pode ferrar com o jogo todo e por último você pode adquirir uma carta de características zumbi que vai te dar um poder especial pra você poder usar durante o jogo depois, em algum momento que você precise muito mas lembrando que você não pode, né juntar dez milhões de cartas zumbis vamos roncar porque como você pode ver aqui no tabuleiro você só tem dois espaços então assim, só são duas cartas que vão te ajudar que você pode ter em jogo durante a partida enquanto você estiver fazendo as suas ações você pode entrar em certas casas, né tipo assim, abrir a porta e quando você abrir a porta você pode encontrar espectadores que vão ser personagens clássicos dos quadrinhos aí que a gente conhece que vão estar ali pra ser devorados porque você quer devorá-los se você não for rápido o suficiente ou, né, conseguir comer eles você pode perder então aqui no caso eu entrei, né e eu acabei revelando o Thunderbolt Ross desculpa, gente, meu inglês falhou e aí, a partir do momento que você vira ele você vem aqui na sua caixa de miniaturas caixa de miniaturas e aí você vai procurar ele no caso ele tá aqui, ó é o Thunderbolt Ross e você vai colocar ele em jogo porque aí ele vai entrar em jogo e agora você tem que lidar com ele e devorar ele porque, né, passamos fome e aí, gente mas por que eu vou querer devorar uma pessoa? tadinho dele esse espectador ali ele só tá espect... espect... ele só tá sendo espectador mas se você ver na carta dele quando você revelar cada espectador vai te dar uma coisa especial uma ação especial algo que você possa fazer e que você possa usar então é muito importante que você devore eles o quanto antes pra vocês poderem ter cada vez mais, né ações especiais em jogo e depois que todos... e depois que você e seus amigos todos jogarem, né todo mundo ali conseguiu andar entrar devorar fazer tudo o que tinha pra fazer agora é a vez dos heróis jogarem então, assim você vai ter que fazer o quê? você pode ver que no nosso tabuleiro a gente tem três entradas e a gente tem as cartas de entradas que são essas azuis aqui com os heróizinhos com os agentes da SHIELD preparados pra entrar em jogo e ferrar com a sua vida e tentar te matar, né porque você é um zumbi do mal então, o que você vai fazer é que você vai virar uma carta de entrada aqui nesse caso você tem especialistas e você vai ver aqui do seu lado esquerdo da carta em qual nível você tá a gente sempre vai começar no nível azul e durante o jogo, né você pode ir subindo a cada devorada que você dá eu ia falar a cada morte mas a cada devorada vamos falar nos termos então, assim você vai subindo nesse caso vão entrar duas especialistas em jogo então, eu pego duas especialistas na minha caixa e eu coloco na entrada referente a ela então aí, né vocês já podem ver que a gente entrou aqui com as especialistas elas já fizeram a ação delas ali de andar a gente tem os soldados também que já entraram investindo dando uma investida boa investindo parece, né mas dando uma investida boa e teve uma carta que a gente abriu que eu decidi abrir com vocês como é que acontece com ela porque a gente abriu logo um super-herói ou seja ferrou de vez então, assim a gente vai vir no baralho dos super-heróis e a gente vai virar e aqui, nesse caso que delícia é ela a Scarlet Witch Feiticeira Escarlate então, a gente vai pegar ela aqui nas nossas miniaturas que é a coisa mais linda do mundo meu bebê eu amo essa mulher mas, no caso ela está entrando para ferrar com o meu jogo e ela entra em jogo, né já andando aqui já ficando do lado do nosso Hulk e você pode ver aqui que ela tem uma ação especial então, nesse caso os zumbis heróis na mesma zona que ela devem rerolar todos os acertos então, o Hulk se ele quiser fazer algo com ela nessa área ele vai ter que rerolar os dados dele tadinho, gente logo o Hulk o Hulk esmaga tão bonitinho e, gente basicamente é isso o jogo é muito simples então, agora a gente volta para a rodada dos heróis zumbis onde a gente vai ter que decidir por exemplo eu estou achando aqui que o primeiro jogador teria que ser eu de novo porque eu estou perto aqui do espectador então, eu já consigo devorar ele e conseguir seguir com o jogo já devorando um espectador depois o Hulk talvez para tentar ali com a Feiticeira Escarlate então, tudo vai depender de como o jogo está andando e do que você e seus amigos vão achar melhor lembrando que no manual você tem o objetivo bem descrito assim, ó bem bonitinho para você ver qual é o objetivo daquela missão o que você tem que fazer para conseguir ganhar aquela missão e também pode estar ali descrito fatores que vão fazer com que você perca o jogo e assim você ganha completando os objetivos como eu disse mas você perde se você não conseguir completar esses objetivos então, aqui no caso da primeira missão a gente tem que devorar todos os espectadores mas os espectadores eles vão fugindo durante o jogo se um deles conseguir chegar na saída pronto perdeu acabou o jogo ali não tem nem conversa não pode nem falar não, mas só foi um que passou não, não tem que devorar todos porque está escrito que tem que devorar todos ou se por algum acaso um dos seus zumbis morrer o que é um conceito mas a gente pode morrer aqui nesse jogo então se você foi eliminado do jogo se uma pessoa foi eliminada do jogo pronto o jogo acaba a missão não foi completa a gente não conseguiu cumprir e a gente vai ter que reiniciar essa missão então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado esse jogo é perfeito para quem é fã da Marvel mas para quem não é fã da Marvel também vai conseguir se divertir muito principalmente porque aqui tem a diferença de você jogar como zumbi você tem que controlar a sua fome você tem que devorar o pessoal é muita coisa legal os heróis entrando em jogo gente, sério herói contra herói é muito legal então assim eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido qualquer coisa comenta aqui embaixo e como é de praxe nos meus vídeos aqui do Bora Jogar comenta também com qual herói zumbi você escolhe jogar eu normalmente vou com a Capitã Marvel porque a Capitã Marvel para mim é a maioral de todas então eu sempre escolho ela mas assim fala para mim qual que você escolhe curte o vídeo compartilha já manda aí para o seu grupo que vai jogar com você e é isso um beijo e até a próxima já manda aí já manda aí já manda aí Tchau, tchau.